Estamos no Convento dos Capuços, um equipamento cultural com todo o peso espiritual que ele tem, com toda uma história ligada também à vertente cristã, mas um equipamento cultural que está na costa da Caparica, é um espaço de acolhimento também de atividades, muitas exposições, muita atividade musical e da qual se destaca, 20 anos depois, a realização do Festival de Música dos Capuços, que teve lugar no mês de julho de 2021 e que é, por certo, um evento a manter para o futuro. Portanto, como espaço de acolhimento, está também ele disponível para acolhimento de ideias, propostas, projetos e com uma equipa dedicada para o efeito, para trabalhar com as pessoas e para os almadenses. O Convento dos Capuços da Caparica, também conhecido pelo Convento de Nossa Senhora da Piedade da Caparica, era uma antiga casa religiosa pertencente ao mais austero ramo franciscano, chamado da Estrita Observância. É aqui, no Alto da Arriba, que estes frates menores encontram as condições ideais para eles conseguirem desenvolver as suas aspirações e a sua missão. Durante os séculos XVI, XVII e XVIII, este edifício vai sofrendo evoluções, alterações, acrescentes, adaptações. Sabemos, por exemplo, que no século XVII há uma grande ampliação, em que a fachada, o convento, toma a forma que hoje conhecemos, com esta serliana, um segundo piso, uma janela central. E sabemos também que o terramoto de 1755 terá provocado danos e o convento terá sido reparado durante quatro anos. Após isto, com a extinção das ordens religiosas em 1834, o último frato de capucho abandona o convento. Durante mais ou menos, um pouco mais de 100 anos, o convento vai sendo apropriado informalmente por comunidades de agricultores e é assim que o convento entra num estado de ruína, do qual é resgatado em 1950, quando a Câmara Municipal da Almada adquire o edifício. Este edifício vai sofrer obras de requalificação profundas e vai ser devolvido à comunidade. O projeto que está em curso entre o técnico e a Câmara Municipal da Almada visa, então, recorrendo às tecnologias digitais, procurar reconstituir esses estados primitivos do convento. E o objetivo será desenvolver hipóteses de como o convento teria evoluído desde a sua fundação, como é que ele era na origem, até às sucessivas transformações que sofreu, até chegarmos àquilo que é o estado atual segundo o qual o conhecemos. De facto, o nó de toda esta rede de valores tangíveis e intangíveis tem a ver com a regra. A regra que a puxa, que regulava toda a vida dos frates, que a determinava inteiramente e que eles procuravam cumprir estritamente. Portanto, nós vamos procurar, exatamente, recriar não só o edifício, mas justamente essas vivências. Isso será feito através de cenários virtuais, mas também pode ser feito a partir de modelos físicos que, muito provavelmente, tornam mais interativa a comunicação. à partir de demain. A atualização do mercado criptoecologique F сегодня.